E aí seus alienígenas, beleza? Wills aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, no vídeo de hoje é o seguinte Como vocês podem ter acompanhado no vídeo anterior rapaziada Pra quem não viu, clica aqui desse lado tá? Vai lá assistir, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal Tamo quase chegando a 100 mil inscritos, tranquilo? E bom rapaziada, pra quem não sabe Eu já estive lá dentro do submundo, dentro do inferno Não sei se é inferno ou se é o submundo, entendeu? É alguma coisa do tipo rapaziada Só sei que é debaixo da cidade, algum bagulho muito louco, tá ligado? Dá acesso através desse portal aqui na Lenda da Criatura Hoje eu vim aqui sozinho É... eu vou precisar da ajuda de todos vocês Compartilhando esse vídeo com seus amigos Deixando aquele dedo no like se você estiver vendo essa estreia Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? E mano, eu peço a colaboração de todos Pra quem quiser ser membro, é 1,99 Clica aí do lado do botãozinho de inscreva-se Meu telegram vai tá aí na descrição, no link Primeiro link aí do comentário fixado Quem quiser tá me mandando mensagem no WhatsApp Pessoal meu rapaziada É vocês estarem comprando membro a partir de 4,99 Tranquilo? Então sem muita enrolação Deixa aquele like pra fortalecer Se você estiver vendo essa estreia Obrigado a todo mundo que fez doações Aí na última estreia que teve A Maria Luisa A Clara Slane Cachuba Rapaziada Agradeço a todo mundo Elas sempre estão colaborando aí no canal Beleza? Agradeço demais Então sem muita enrolação Vamos pro vídeo É nóis Fiquem com o vídeo E fui Rapaziada mano Eu vim aqui Novamente aqui na lenda da criatura Porque é o seguinte meu Eu não fiquei conformado ainda Com a situação Que vem ocorrendo comigo Eu entrei dentro do inferno E eu até agora não consegui obter alguma resposta Eu tive Ó Eu vou ter que voltar aqui Tive que voltar aqui na verdade Porque é o seguinte ó Tô ouvindo barulho já Eu tive que voltar aqui novamente Pra vir ver se eu consegui contato com a criatura Fora do portal Ou pelo menos com a criatura do bem Não sei Alguma das criaturas Sabe por quê? Porque Meu Eu não tô conseguindo obter alguma resposta direito Não tô conseguindo Eita pegou o tamanho da aranha Misericórdia Que susto velho Matei Rapaziada Que nem eu tava falando Ó Eu tô achando que tem Sei lá mano Eu vou falar Vou falar um pouco menos E vou ver se Vou ver se eu põe em prática né Um pouco mais Já tá quase escuro Eu vim aqui sozinho Como eu tinha falado na intro Já caí já de novo Já meu Nossa senhora Nossa piada Rapaziada do céu mano Eu caí Se eu me machuco aqui Não tem ninguém pra me ajudar Depois eu tenho que ir embora Tudo lascado Mas meu joelho já Ai meu joelho Não sei não Acho que machuquei Ixi Entrou um espinho aqui no meu braço Ixi Maria Entrou um espinho aqui no meu braço Rapaziada Bom Tirei aqui Ó A lenda tá aqui Tá estranho Tá calmo Da última vez Eu entrei dentro do portal Talvez Eu acho que eu possa Ter solucionado O O nível delas Não conseguir sair mais De dentro do portal Talvez Porque como eu tô entrando E saindo Eita pega Achei que era uma cobra Como eu tô entrando E saindo Direto do portal Vai chegar um ponto Que elas não vão conseguir Mais sair Então o que que vai acontecer Vai parar Aí ela não vai Ela vai ficar presa Só no submundo Lá dentro do inferno Tá ligado Dá um tiro Tá tranquilo Rapaziada Hoje eu vim sozinho Né Como sempre Vocês devem estar até estranhando Eu tô vindo direto Sozinho Nas lendas Porque Até então Sou só eu Na equipe Agora Tá ligado Ó Tô ouvindo barulho Tem alguém aí Meu Tá me ardendo Aqui cara Eu machuquei o braço De verdade Rapaziada Parece que tá estranho Eu vou tentar subir Lá em cima Ali ó Tentar subir Ali em cima Por aqui Vocês vão ficar Sem ver Muita coisa Agora Tentar subir Aqui na árvore Ai Sozinho É complicado Meu Merda Sem alguém Pra ajudar É foda Meu Não tem como Subir direito Parece que eu tô Ai Ai Não vou conseguir subir Rapaziada Me sugou as forças Véi Ó Ai Meu Deus do céu Parece que eu tô Cansado Não tô com força Pra conseguir subir Eu machuquei meu braço Aqui De novo Meu Deus do céu Eu vou tentar Entrar dentro Desse portal Aqui mano Será que eu vou conseguir Eu vou entrar Um Dois Três E Ué 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 meu Não tá funcionando Mais O que aconteceu Eita pega Um sapo Mano Olha um sapo Véi Meu Deus do céu Do nada Apareceu um sapo Aqui Quando eu entrei Dentro do portal Apareceu um sapo Meu E o portal Não tá funcionando Tadinha de lua Cheia Deixa eu sair daqui De dentro Antes que aconteça Alguma coisa comigo Eu fico preso Lá dentro Meu Não é possível Deve tá tudo errado Isso aqui Não tem nada Acontecendo Aqui mais Eu vou olhar Lá atrás Pode ser Pode ser Que Sei lá Isso aqui Falaram que Era um portal Deixa eu ver Se é verdade Mesmo Ó Não tem fim Ó Olha pra vocês E a fundura Ah Eu tô moscando Aqui E tem barulho Aqui Dentro da casa Já Vou tentar subir Aqui por cima Será que eu vou conseguir Ai meu Deus do céu Tem borboleta Aqui em mim Rapaziada Até agora Nada da criatura Nada Nada Eu posso ter impedido Ela de sair Do portal E ela não tá Conseguindo mais Vim aqui Nessa lenda Ou sei lá Meu Aparece Criatura Sua maldita Aparece Miserável Eu fui até Seu mundo Submundo Atrás de você E você Nada Agora aparece Não é possível Nada Nada da criatura Sei lá O que que acontece Nessa situação Rapaziada Porque é o seguinte Meu É complicado Cadê você Sua maldita Eu tava afim De ir lá Na 2 Lá na lenda 2 E tentar Entrar dentro Daquele portal Rapaziada Comenta aí Se vocês Estiverem vendo Essa estreia E agora A ideia Se é boa Ou não E aquele portal Ali Eu entrei agora Não tá funcionando Mas possa ser Que eu tenha O outro portal Uma última chance Se eu chamar Todos os meus amigos A gente conseguir Entrar dentro Do portal Tomara a Deus Que a gente Não fique preso Lá no outro Eu posso Estar chamando Ó Tô ouvindo barulho Quem que tá aí Criatura É você Rapaziada Minha arma Tá ficando Fraca Meu Isso que eu troquei O gás Agora Meu Deus Do céu Minha moto Tá ali fora Pelo menos Isso Criatura Aparece Ouvi Escuta Presta atenção Tá vindo Ali de dentro Da casa Rapaziada Eu vou Dar a volta Ali Por precaução Calma aí Isso aqui Vai ter que acabar Cortando Esse ferro Aqui Senão A gente Vai acabar Se machucando Aqui Na hora De entrar Meu Deus Do céu Rapaziada Eu vim Sozinho Eu não sei Se eu vou Ter coragem De entrar Aí não Tô ouvindo Barulho Lá Tão ouvindo Barulho Estranho Que é Esse aqui Meu Ai Um piô De cobra Escuta Tá ali Por que Que é Aquilo ali Preto Tem um negócio Preto Ali Meu Olha A criatura Branca É você Caião Sei lá Quem que é você Criatura branca Ali Rapaziada Será que eu posso Ficar tranquilo Você tá bem Você tá bem Criatura Alguém te fez mal Eu vim aqui Pra conversar Com você Cadê aquele negócio Preto Que tava aqui Quem que tava aqui Meu Deus do céu Rapaziada Ela não responde Responde Criatura Olha o tamanho Dela Meu Deus do céu Quem que tava aí Com você Era a criatura Do mal Sim Ou não Tem um negócio Preto ali Criatura Meu Deus do céu Rapaziada Tem alguém te fazendo mal Quem que é aquilo ali Responde Responde Criatura Por favor Eu entrei no inferno Lá pra salvar você Eu tô tentando te ajudar Outros canais Tão tentando te ajudar Também Você tá Ó Barulho ali Tem alguma outra coisa preta Ali rapaziada Eu não sei o que que é Tá se mexendo lá Vamos ver se eu consigo Dar zoom lá Ó lá Tá vendo Ó o tamanho do pano Sumiu Tá flutuando o pano Meu Ada Cael É você Olha só rapaziada Tô do lado Da criatura aqui Meu Tá dando Um monte de interferência Na câmera Você tá conseguindo Entrar dentro No portal Como é que você Vem aqui fora Você veio aqui Pra me ajudar A proteger De outras criaturas Infernais Do mal Que estão querendo Fazer o mal Olha lá rapaziada Tá Tá flutuando o pano Ali meu Eu vou ficar perto Da criatura do bem Aqui Ó Tô do lado Da criatura do bem Rapaziada Tem um negócio Flutuando ali meu Ó Tá voando Vou atrás Minha boca Tá secando Toda vez Toda vez Rapaziada Eu não consigo Cara Eu não consigo A criatura do bem Ali tá tentando Me ajudar Mas sei lá Apareceu um negócio Preto aqui Eu não sei quem que é Se é alguém brincando Com a minha cara Eu acho que não Eu vou ter que chamar O Rafael Sei lá Alguém Pra me ajudar Aqui ó Tem um pano preto ali ainda É infernal ó Tá vendo o pano preto ali Rapaziada Não tô ficando louco não né Socorro Pegou Meu Deus do céu Alguma coisa me puxou pelas costas Rapaziada A criatura do mal tá ali Rapaziada Olha lá Olha lá Olha o tamanho dela Ada Sinto muito Mas eu vou ter que Vou ter que ficar pra trás Eu sei que você tá me protegendo Mas eu vou ter que chamar reforço Não vai ter jeito Rapaziada Eu vou embora Eu vou embora Que eu sozinho Não tô conta Eu não tô dando conta mais De novo Cai meu Puta que pariu Me machuquei De novo, minha arma De novo, cara, não é possível, deve ter alguma energia maligna Vou entrar lá dentro de novo, não é possível Vou olhar aqui por cima, ó Ai, tô caindo Não tem mais nada lá Tá de zoeira Ela sumiu já Meu Sumiu, cara Rapaziada, sumiu, meu Será que a criatura do mal atacou a Ada? A criatura do bem? Sei lá Eu sei lá se ela tem algum nome Ada, Kael, sei lá Meu Deus do céu, rapaziada Ai, machuquei o pé Eu vou ter que ir embora, meu Senão eu não vou conseguir dirigir a moto até lá na cidade e chamar o reforço Vou chamar o Renatinho, o Rafael, sei lá, alguém Pra me ajudar Senão eu não vou estar conseguindo Meu, rapaziada, não vai ter jeito, cara Vou ter que chamar o reforço de qualquer jeito Vou ter que apagar a lanterna aqui, porque senão Eu quem acaba me ferrando vai ser eu Não, 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 não Legenda por Sônia Ruberti